Música Quando se faz que você está sofrendo Quando se faz que sufoca essa dor Quando se faz que você está gerendo Jesus te esquece e Jesus te esquece Deus 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 te esquece e Jesus te esquece Quando o tempo faz que você está sofrendo? Quando o tempo faz que isso fora esta dor? Quando o tempo faz que você está gerendo? Quando o tempo faz que você está crescendo? Eu não quero que você esteja presente E se ouvir o teu amor, já começa a escrever Um fim neste monte meu, volto até a tarde meu Quando há um sábado, se valer, se consegue dar essa luz Aparece bem! A glória da segunda casa vai sempre maior E a vida é o que a pergonha agora é a honra Porque me chegou o seu casilheiro Porque a vida é despedida, porque a vida é a honra Porque a vida é a honra, porque a vida é a honra Porque eu sou sempre, porque eu cheguei Eu vou ter que ter falado Porque eu já em frente E eu vou ter que ter falado Agora é a sua casa, você me enganou E eu te arrependo que a vergonha morreu A vida de Deus, Senhor, não soca dinheiro Porque a vida é a santa, santa alegria Porque a terra é a glória, morreu em nós Quando Deus aprende, vai te seguir Como você está aqui, vai te pegar a respira A vida é a santa, santa alegria A glória é a santa, santa alegria E eu te arrependo que a vergonha morreu A glória é a glória, morreu em nós Quando Deus aprende, vai te seguir Porque o Senhor tem grande humo Porque annais morreu em nós Porque a terra é a glória, morreu em nós Porque a terra purena é a glória E o Senhor tem quase que eu No dor deendar, ninguém consegue mexer A glória é a glória, morreu em nós A glória é a glória, morreu em nós Eu vou de seu adeus Eu vou deixar o amizade o e aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.